Oh, oh, oh... Eu sei que um é pouco, dois é pouco e três é demais Eulogo, o que twrou a parte.... Até eu czar, ah, a festa nunca aceita Até eu a noite até o que eu necessito Já tenho uma cara com o Investigo E a cara que não pode dar Não dá pra waar ni um gaza Não se enlouquece, não se esquece, já não quer Não se enlouquece, não se enlouquece, não se enlouquece Não se enlouquece, não se enlouquece, não se esquece E a cabeça é mortal This love has taken a soul I'll think you say goodbye So many times before Your heart is breaking the från of me I had no touch Cause I won't say goodbye anymore This love has taken a soul I'll need you to say goodbye So many times in your show My heart is breaking in front of me And I don't judge And I won't say goodbye anymore And I won't say goodbye anymore I won't say goodbye anymore Cause I won't say goodbye It will announce when we can play anymore The guitar the FUCK Beat me 중 A person who laughed this scene That here's a Gordon That here's a good people That you see That you see It's of the gallery É do jeito, é do jeito.